Emmanuel, Deus conosco. Irmão, quando eu vejo Deus, o Deus do céu, negligenciar seu trono, sua beleza e tudo o que ele era para nascer em cima de um monte de esterco, ser enrolado em faixas para ser criticado por seus sinais e suas maravilhas, para ser chamado diabo. Deveria eu ter vergonha dele? Não, senhor. Deixe o mundo clássico fazer o que eles querem fazer. Para mim, ele é o super sinal. O Espírito Santo em mim clama. Isto pode me fazer agir de uma forma engraçada e ser um louco para este mundo. Mas eu não posso negar a quem tanto fez por mim. Ele tomou o meu lugar na morte. Ele tomou o meu lugar no Calvário. Ele fez todas estas coisas. Ele condescendeu do céu. Do trono branco de pérola para se tornar um homem. Para provar o meu sofrimento. Para passar pela minha tentação. Para saber como ser o tipo correto de mediador em mim. Para me guiar e me dirigir para a vida eterna. E através de sua pobreza, me fez rico. Através de sua morte, me foi dado vida. Vida eterna. Não o negue. Não tenha vergonha dele. Não fique envergonhado dele. Mas abrace-o e diga. Sim, meu querido Senhor. Dá-me como foi dado a eles no dia de Pentecostes. Senhor, dá-me o Espírito Santo. Derrama-o em meu coração. Não me importa o que os adolescentes digam. Não me importa o que o mundo diga. Eu não estou olhando para eles. Estou olhando para você. Estou olhando para ti. O que é isto? Unir-se à igreja? Não. O super sinal. O super sinal. Emmanuel, Deus conosco. E o sinal. E então eu ouvi-lhes? É o nosso horizonte.